Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos hoje em Craíbas, Alagoas. Olha como tá lindo esse tempo. Muito bonito. O céu tá maravilhoso, só que tá ventando demais aqui nessa região, gente. Ventando mesmo, 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 tá? E hoje vamos mostrar um povoado aqui em Craíbas, um distrito de Craíbas. Vindo aqui, ó, nessa rodovia, você passa em frente aqui o cemitério, né? E aí você pega nessa direção aqui. Deixa eu virar aqui o drame. Deixa eu virar aqui, ó, e vocês vão notando aí, ó, esse verde aí. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui na frente, aqui nessa rodovia, tem loteamentos e tem também várias plantações de fumo. Aqui a região planta muito, muito fumo mesmo. Também planta milho, pelo que eu vi, tá? Tem muito milho aqui plantado. E aqui, ó, plantação de fumo. Pra você que não me conhece, que tá chegando aqui de início aqui no nosso canal, me chamo Dijavão Meda, sou criador de conteúdo aqui do Drone Xereta. E se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho das notificações pra os próximos vídeos, pra você ser notificado aí dos próximos vídeos. Vocês veem aí que a plantação, ela tá nova, tá bem novinha, né? Ali na frente já tem uma outra plantação. Eu não verifiquei se essa plantação aí seria de milho, né? E aqui, ó, a parte do loteamento que eu falei pra vocês. Deixa eu virar aqui o drame. E aí vocês vão vendo aí, ó, já tem as casas aí construídas, né? Lá na frente tem uma outra estrada. Essa estrada ali vai sair lá em Craibas. E aí outra plantação aí provavelmente seja de fumo também, né? Deixa eu tirar aqui o zoom. E vamos se direcionar aqui pra o povoado que eu quero mostrar pra vocês hoje. Que é o povoado Marruais, aqui de Craibas. Que é um distrito, né, da cidade de Craibas. E pra você que não viu ainda o vídeo aqui de Craibas, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Então pra você que tem curiosidade em conhecer a cidade, vai na descrição do vídeo e confere. Olha só a passagem do sol, né? É muito interessante. E a gente tá acompanhando aí a nuvem, né, que tá passando aqui em cima. Aí vocês veem aí a mudança, né, de cores aí por conta da claridade. E aqui o início do povoado Marruais. Lá na frente tem a praça. Praça muito chique, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, fica aí ligado no vídeo. Acompanha do começo ao fim. E pra você que quer... Que quer morar ali em Itacoarana, tá na minha cidade. Vê aí o vídeo do loteamento que tem lá. Que tá com vários lotes à venda. Vai aí e dá um confere. E me chama lá no WhatsApp. O link vai tá aqui na descrição. Tem essa estrada aqui, ó. Essa estrada vai sair lá no loteamento também. E dá acesso à cidade, né? Lá na frente. Olha só, gente. Mas tá muito lindo hoje o dia. Só que, como eu falei pra vocês, tá ventando bastante. Tem aí uma rajada de vento, né? Que tá vindo aí do sul. De 60 km por hora. Não sei se vocês estão atualizados, né? Mas tá vindo aí umas rajadas de vento de 60 km por hora. E aqui embaixo, logo na entrada, você vai encontrar aqui, ó. Eu amo marroais. Muito bonito. Essa árvore que tem aqui, ó. Deixaram aqui a árvore e fizeram o nome aqui bem embaixo aqui da árvore na sombra. Ficou muito bonito. Muito show. Dá pra você passar aqui, tirar umas fotos. Postar lá nas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook. E pra você que não me segue lá no Instagram nem no Facebook, me segue. Os links também vão tá aqui na descrição. No Instagram, onde eu posto stories, né? Mostrando por onde eu tô passando, né? Onde vai ser os próximos vídeos. Então, é bom que você me siga lá. Que aí você vai estar sempre atualizado dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal. Olha só, gente. Tô bem baixinho. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui o drone pra vocês verem. Olha aí, ó. O nome aí, ó. Eu amo marroais. E aqui é aquela estrada que eu acabei de mostrar pra vocês. Que dá acesso lá à cidade também, né? Deixa eu virar aqui o drone pra vocês. Pra vocês ir tendo uma noção aqui. Fazer um 360. Olha só, galera. Muito bonito. Muito bonito mesmo aqui o povoado. Você seguindo aqui. Você vai lá pra o centro da cidade. Você passa ali em frente ao cemitério, né? E aí você segue pra o centro aqui da cidade. Olha que lindo, né? Que tem o menino ali olhando o drone, ó. Aqui na frente tem a praça. Que é onde eu quero mostrar pra vocês aí, ó. Tá gostando do vídeo, galera? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando aqui do vídeo. E não se esquece de deixar aqui o seu joinha pra YouTube tá notificando esse vídeo aí pra outras pessoas, tá? Aqui na frente da praça. Vocês veem que é bem organizado aqui o povoado. Cara, tá ventando demais. O drone aqui tá dando alerta de vento forte direto aqui, constante. E aqui, ó, a placa aqui, ó, indicando aqui a construção, né? O nome aqui da praça. E aí, ó, vamos fazer um voo baixinho aqui. Olha só, agora tá ventando, gente. Olha a árvore aí, os galhos aqui da árvore, como tá agitado, né? E aqui, ó, várias... Aliás, tem duas galinhas aqui, né? Várias não, né? Duas galinhas. Aqui vocês veem, ó, o povoado aqui bem organizado. Lá na frente tem o PSF, né? A unidade de saúde aqui do povoado. Cara, eu me apaixonei aqui por esse povoado, tá? É muito bonito. Olha só, gente. Vocês veem aí que o drone tá aparecendo até que eu tô com ele na mão. Por conta do vento, ele vai tentando se manter, né? O Mini 3, 249 gramas. Aí ele vai tentando se manter numa ventaca dessa, né? Tá ventando demais. Aliás, aqui na frente tem, ó, essas banquinhos aqui na praça, né? Com esses jogos de dama aí, pra você que quer passar o final de semana aí, né? Relaxado. Vem aí e junta aí com o vizinho, né? Conhecido aí. E vai aí praticar aí a memória, né? Pra treinar a memória aí no jogo de dama. Olha só, galera. Que lindo aqui o povoado. Deixa eu virar aqui o drone. Aqui vocês veem aqui, ó, o PSF, né? A unidade básica, né? De saúde aqui do povoado, né? A unidade básica de saúde, São Tontânio. Se eu não estiver enganado, se eu não li errado também, né? E aqui a praça, onde a gente tava aqui embaixo agora. Ali novamente aqui o povoado. Tô ali na barbearia, tá? Barbearia bem conhecida aqui. Eu já vi vários stories, tem também aí uns vídeos no Google Maps. Quando você acessa, você vai ter aí, é... Acesso aí a vídeos aí da barbearia. E aqui por trás tem a escola de ensino básico, né? De ensino básico aqui do município. Aliás, do povoado. E aqui na frente, por trás da escola... Por trás não, do lado aqui da escola, vocês vão ter aqui essa praça muito chique também. Tem essa parte aqui de quadra de esporte. Tem ali o playground ali pra criançada vir brincar, um final de tarde. Olha que povoado lindo. O que é que vocês estão achando aí? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando aí do vídeo. Se a gente tem que trazer mais povoados aqui como esse, então deixa aqui nos comentários. De onde você tá falando, se tem algum povoado parecido com esse aqui, pra gente filmar, trazer aqui conteúdo aqui pra o canal. E pra você que quer ser um apoiador do nosso trabalho aqui no YouTube, se torne-se um membro, né? Por apenas R$7,99 mensal, você vai estar ajudando nos custos de viagem da gente, com combustível, lanche, essas coisas. E a gente vai ter como ir cada vez mais longe, né? Seguindo aqui, como eu falei pra vocês, vocês vão lá pra cidade, né? Pra o centro da cidade. E aqui, ó, a praça. Olha que quadra linda, gente. Muito top. Ali os playgrounds, como eu falei pra vocês. Olha aí. Muito lindo, tá? O povoado aqui. Vamos seguir aqui nessa estrada, que tem três marruais. Tem o marruais, esse que a gente tá agora, tá? Que é o principal. O marruais de cima, que é esse que a gente vai agora mostrar pra vocês. E tem também o marruais areado, acho que é assim que se chama, ou é marruais de baixo, não sei. Deixem aqui nos comentários pra você que tá vendo esse vídeo que é daqui. E compartilha também, você vai estar ajudando bastante aí o canal, você compartilhando. E, cara, compartilha, me marca lá no Facebook, no Instagram, se você for compartilhar nas redes sociais também o link desse vídeo. Que aí a gente vai estar, vocês vão estar ajudando o canal a crescer aqui de alguma forma, tá? Engaja, tem o engajamento aqui do YouTube, que depende de você estar fazendo isso. Aqui é a parte de marruais de baixo, né? Olha só, galera, deixa eu subir aqui um pouco mais o drone. Cara, tô morrendo de medo. Por isso que eu tô subindo aqui o drone um pouco mais alto pra tá fazendo isso, ó. Dando zoom pra mostrar pra vocês aqui na parte aqui do povoado. Lá na frente, ó, vocês veem que tem a praça. Esse vídeo eu tô fazendo aqui pra vocês. Vamos voltar aqui pra marruais areado, né? Eu acho que é areado, é marruais de baixo. Pelo que eu entendi, é alguma coisa assim relacionada, né? Olha aí, gente. Muito lindo, o verde tá dominando. Tá época aqui de inverno, aqui na nossa região. E o verde aqui tá predominando bastante, né? O verde com um tom já amarelado, né? Olha só, gente. Agora vamos pra parte do marruais tipo areado, né? Que é aqui na frente. Olha aí, ó. Muito bom. Cara, e vocês veem, né, que é tipo uns lotes, né, gente? Olha só aqui, ó. Tipo um loteamento, né? E aí vão fazendo aí as casas, o pessoal vai construindo, vai povoando, né? Vai ficando muito bonito. Eu já fui aqui nessa parte, ó. Um outro dia eu passei por aqui, eu fui ali nessa parte aqui. Tentar vender aí uns planos aí que eu vendo. E lá na frente, ó, tem outras casas. Deixa eu dar um zoom. Olha aí, galera. O drone é bom com zoom por conta disso. Olha, vocês veem várias plantações de fumo, né? Como eu falei pra vocês. O pessoal aqui planta bastante fumo aqui nessa região. E pelo que eu vi, um pouco também de milho. Eu vi também os milhos aí plantados aí, tá? Faz parte aqui da cultura. Sempre quando parte pra esse lado aqui do sertão, né? O pessoal planta milho pra fazer silagem, né? Pra dar o gado no tempo da seca. Então, acho que seja pra isso. Outras pessoas plantam também pra vender, né? E aqui tem outra parte aqui que também faz parte aí de marroais. Olha só, gente. Lá na frente você já vê, ó, aqueles varal, né? De fumo lá bem na frente. Lá na frente que é na estrada. Olha só. Ali tem uns varal ali de fumo ali. Olha aí, gente. E o céu tá muito lindo. Vamos dar um zoom? Chama no zoom. Lá na frente tem outras casas, né? Outras... É... Outro povoado, eu acredito. Vamos voltar aqui pra o centro, que o vento tá puxando demais, tá? E tá consumindo muita bateria aqui do drone. Então, vamos voltar aqui pra essa parte de centro aqui do povoado. Lá na frente vocês dá pra ver um pouco da cidade. O link, como eu falei pra vocês, tá aqui na descrição do vídeo que eu fiz lá da cidade. Vou ver se dá pra fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês uma parte da cidade, um vídeo mais atualizado. Então, é necessário que você, além de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra os próximos vídeos. E vocês veem que o povoado é pequeno, né? Mas não é tão pequeno assim, né? Vocês veem que o povoado, juntando todas as partes aqui de Marroais, dá um povoado muito grande. É espalhado as casas, né? Em algumas partes, mas o povoado se torna-se grande, né? Por isso que é um distrito aqui de Craibas, né? Gente, pra você também que não viu ainda os vídeos de lá, de Muricy, de Pilar. Tem lá o Mirante do Avião, que eu vou querer gravar pra vocês também, tendo a oportunidade. E de Branquinha de Atalaia. Eu só quero falar Branquinha de Atalaia, gente. Mas é a cidade de Branquinha e União dos Palmares, tá? Então, pra você que não viu ainda esses vídeos, vá aqui nos últimos vídeos do canal e dá um confere, tá? Vê aí esses vídeos, conhece aí essas cidades. São cidades maravilhosas e que foram afetadas aí pela Aixer lá do Rio Mundau. Rio Mundau e Rio Paraíba. Lá Atalaia e Pilar foram afetados aí pelo Rio Paraíba, que deságua lá na Lagoa Manguaba. Olha aí, gente. Vocês têm uma visão mais aérea aqui do povoado, né? Ali a parte de escola, né? A escola básica. Vamos colocar o drone pra lá? Vamos tentar colocar, que vocês estão vendo que ele tá indo bem devagarinho, mas é por conta do vento que tá muito forte. O Mini 3, ele é um drone guerreiro, mas o vento tá muito aqui hoje. Se fossem outras pessoas, eu acho que nem voava, por conta da força aqui do vento. Ali tem a igreja, aqui ó, bem em frente aqui a praça tem a igreja. E aqui embaixo aqui, ó, tem a escola. Vamos ver ali qual o nome dessa escola, pra deixar aqui registrado. Deixa eu virar aqui bem o drone pra frente. Deixa eu dar um zoom ali. Deixa eu posicionar aqui mais. Olha aí, a escola municipal de educação básica Francisco Paulino. E aí a escola, né? Vamos sinalizar aqui o vídeo. Já vamos pra mais de 16 minutos de vídeo. Vamos sinalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhem. E não deixem aí de me seguir lá no Instagram. Que é onde a gente tá postando os stories. E onde a gente tá fazendo vídeos novos. É isso aí, galera. Forte abraço aí no coração de todos. Forte abraço aí pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.